Ei você, quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles Controles adaptados para melhorar a sua habilidade Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais Que som é esse, véi? Exit Lag Exit Lag Ah, é! Gente, esse vídeo é patrocinado pelo Exit Lag Que é o mais novo parceiro do canal É simplesmente o melhor programa que existe Para você tirar o lag do seu jogo E ele faz isso estabelecendo a melhor rota do PC Para o servidor do jogo, certo? Recomendo demais vocês usarem Se você está cansado de lag Se você quer melhorar o seu ping Corre aqui na descrição Que tem um teste graças de 3 dias E se você gostar tem o cupom CORVO Que dá 20% de desconto É muita coisa Então corre lá, é nóis E bora pro vídeo Bom dia lindo, bom dia linda Como é que senhores estão? Hoje eu vou jogar um Cold War Um Cold War Cara, esse jogo aqui Tá bom, mas não tá bom, sabe? Sabe assim, quando tá bom, mas não tá bom? Não sei se vocês sabem quando tá bom, mas não tá bom Bom, vou me a kill, safado Cadê os te mentes? Cadê os inimigos? Errei Errei tudo, errei tudo, errei tudo É Cara Eu não tô jogando tanto assim a... A beta igual eu gostaria Porque o meu jogo, ele simplesmente não roda direito, saca? Ele não roda bem Ele fica dando umas travadas Uns negócios muito chatos Então por isso Eu não tô dando devida atenção assim, saca? Eu nem usei a outra Sniper, inclusive Gostaria de ter usado a outra Sniper Dá licença Aqui só trabalhamos com Head & Shoulders Head & Shoulders Cara Eu tô gostando bastante desse jogo No sentido De gameplay mesmo De... Nossa, errei o cara parado Nossa senhora Ai não Ai não, ai não, ai não No sentido de diversão, entendeu? Sabe? Sabe o que eu tô falando? Não sei se vocês sabem o que eu tô falando No sentido de diversão mesmo De gameplay De... De achar o jogo legal Nesse sentido Eu tô gostando pra caramba, velho Tô gostando muito Só que O jogo ainda dá pra melhorar Em alguns aspectos Entendeu? Ainda tem alguns aspectos pra melhorar Eu achei que a versão de PC Ela fosse rodar melhor Porque a versão de console Puta merda Puta merda, mano A de PS4 pelo menos, né? Não roda Meu PS4 não roda o jogo Aí eu pensei Nossa, de PC vai ser boa, né? Pô O negócio vai ficar bonitinho e tal Não tá tão... Tão... Tão bonitinho assim E tá, tipo... Tá bem mal otimizado, sabe? Bastante mal otimizado Porque as mesmas quedas de frame Que eu tava tendo no console Eu comecei a ter no PC Então eu vi que não é... Nem o console, nem o PC É o jogo É o jogo É o jogo que tá mal otimizado, entendeu? Mas assim... Cara... No geral... Eu tô com uma impressão muito boa desse jogo Eu acho que vai ser um ano bom Eu acho que vai ser um ano bom Nesse quesito de diversão Porque os mapas estão muito bons Nossos mapas estão muito, muito bons A movimentação tá legal Ele tá um jogo rápido Um jogo dinâmico, saca? Não tá paradão assim, ó Todo mundo parado no canto aqui, ó Camperando Esperando os caras aparecerem Igual é o Modern Warfare Então, assim... Só desse lado aí Eu já tô feliz, saca? E aí o que falta realmente É os caras otimizar o jogo, né, mano? Porque tá foda Tá foda Olha lá Eu tô rodando um negócio em 100 FPS, velho E meu PC é bom Ele devia rodar em 130, por aí 140 Então... Sei lá, né, mano? Nossa, eu tô meio ruim Tomei ruim Tomei ruim, mas não tem nada, não As snipers não tão ruins Elas não tão ultra nerfadas Igual a gente pensou que estava Certo Quando você vai liberando os attachments Você vai melhorando bastante A build da sniper, saca? Você melhora bastante Não tá tão forte Não tá tão forte igual na Alpha, né? Óbvio Que os caras buffaram de propósito Mas pelo menos dá pra usar Dá pra divertir E a movimentação tá bem gostosinha também Tipo assim Eu ainda prefiro a movimentação do MW Eu acho ela melhor Mas não tá ruim, não Mas não tá ruim, não Tá até que tranquilo Essa movimentação aqui, ó Os caras ficam perdidos Quando você dá um Quando você dá uma ensabuada Pair deles Os caras ficam perdidão Mano, o slide desse jogo Tá muito forte, velho Tá muito forte, velho É tipo você tá aqui na campanha Faz, faz... Você dá uma slidada assim pro lado Os caras ficam perdidão, mano Não, você tá brincando Que isso foi um hitmark Hitmark na teta do cara Mas beleza, né? Beleza, fazer o quê? Nossa, tomei uma bala aqui Que não era pra eu ter tomado 14 barra 10 Vou ficar um pouco aqui no hardpoint Porque senão O trem vai acabar muito rápido Não, é muito rápido Cara, um trem que tá me incomodando Aqui na versão de PC É que a arma não troca, não Ó, você tem que rodar o... O scroll umas 27 vezes Pra ele trocar de arma, mano Tá bugadaço o scroll, saca? Aí simplesmente não troca Ele não troca Esse aqui tá meio estranho Manda a artilharia ali De boas Agora eu fiquei preso Aí, obrigado Mas cara, escreve pra mim aí O que vocês estão achando do jogo Vocês estão curtindo? Puta, merosta Vocês estão curtindo o jogo? Vocês estão achando divertido? Tipo, todo mundo sabe Que é um downgrade fudido Isso aí não tem como negar, sabe? É um downgrade fudido Em vários aspectos Em som Em gráficos Isso aí Não dá, né? Não dá pra gente Fazer nada sobre isso Mas em compensação A diversão tá Tá legal, mano A diversão tá Tá gostosinha E aí eu quero saber A opinião de vocês O que vocês estão achando? Vocês estão curtindo? Vocês vão comprar o jogo? Eu tô muito ansioso Pro Warzone, véi O Warzone eu acho Que vai dar uma Vai dar uma melhorada Assim Porque assim Querendo ou não Já tem um tempão Que a gente tá jogando Warzone do meio jeito, né? Eles não tem mudança de mapa Essas paradas assim No máximo Vai acrescentando umas armas Então, mano Pensa um Warzone novo Com mapa novo Com armas novas Nossa, vai ser muito foda, véi Na moralzinha mesmo Tô muito ansioso pra isso E é isso aí, mano Dia 13, né? Eu vou decidir uma coisa ainda Que é sobre as camuflagens, né? Como vocês sabem Todo ano Eu sou o primeiro A pegar as camuflagens Aqui, pelo menos No YouTube do Brasil Eu já peguei No BO4 Peguei no WW2 E peguei no MW Então eu tô 3 anos seguidos, né? Esse ano Eu não sei se eu vou ter tempo Pra fazer isso Entendeu? Vai depender De um fator Se a camuflagem For demorada Igual no MW Que é tipo Muito demorado Em comparação aos outros CODs É muito demorado Se for muito demorado Eu não vou Eu não vou ser o primeiro Porque eu não posso parar Minha vida 100% Parar a empresa Parar tudo Pra poder pegar a camuflagem Se for Igual era nos outros CODs Que dava pra pegar em tipo Uma semana Cinco dias Igual eu já peguei Aí eu vou Vou ser o primeiro Entendeu? Então Tem esse fator aí Que eu só vou descobrir No dia do lançamento Inclusive E aí eu aviso vocês Beleza? Mas então é isso aí Comentem pra mim O que vocês estão achando Tamo junto De mais É nóis Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau